O crossfit é a nova moda do mundo fitness e vem atraindo cada vez mais atletas. É uma atividade completa e que proporciona muitos benefícios para o corpo. Mas sabia que você pode ter ganhos ainda maiores se associar a prática dessa modalidade com a musculação? Só de olhar o Nicolas do motor no seu aquecimento, já dá para se ter uma ideia de que o crossfit é um grande desafio para os praticantes de atividade física. Ele começou a treinar há menos de um ano, se apaixonou completamente pelo esporte. Já participou de campeonatos em outros estados e nem pensa duas vezes na hora de listar as mudanças que o crossfit trouxe para a sua vida. Uma mudança grande de disposição, até força mesmo, apesar de não ser um treino localizado como musculação, mas uma diferença grande de força, movimentos que alguns têm na musculação, que a gente também faz aqui, tipo agachamento. O crossfit eu faço pelo menos com o dobro, disposição total e fora a vontade de vir para o treino, ser um treino sempre variado, dá um estímulo grande. O educador físico Nelson Bahia é pioneiro do crossfit no Rio Grande do Norte. Defensor veemente da modalidade, ele assegura que à primeira vista o crossfit pode até parecer puxado, mas cada um vai no seu ritmo. A evolução acontece com o treinamento e os benefícios para os praticantes são muitos. O crossfit tem um objetivo definido, diferente da musculação. O objetivo do crossfit, na realidade, surgiu trazendo o treinamento militar para as pessoas que não são militares. Então o foco é gerar situações parecidas com o que eles lidam no dia a dia, situações de estresse, um treinamento psicológico também, ensinar a pessoa a resolver problemas, situações difíceis, fazer o que não gosta. E a musculação tradicional, como a gente conhece, ela está mais voltada para a estética. Então, se você faz um treinamento voltado para que você possa ter um bom desempenho de velocidade, de força, de agilidade, de flexibilidade, que é o que a gente precisa no dia a dia, o crossfit, ele vem com essa proposta, ele tem uma proposta bem definida. Não é por acaso que a cada dia as turmas do crossfit atraem cada vez mais alunos, pessoas de todas as idades, que estão aqui para desafiar seus limites e descobrir uma maneira prazerosa para colocar o corpo em movimento. O crossfit prioriza essa parte de lidar com desafios, preparar a pessoa para enfrentar situações de estresse extremo, como militar, tem que ir para uma guerra, tem que fazer várias coisas. E como a nossa vida hoje, a gente tem que estar resolvendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, o foco do crossfit é esse, de enfrentar desafios, trabalhar a mente para problemas. E como consequência, vem o resultado estético. Mas tem pessoas que não gostam de problemas, né? E aí preferem só a parte estética. Então, uma coisa pode ajudar na outra, né? Eu creio que é perfeitamente compatível, desde que organizava. Mas aqui também trabalha os músculos, a pessoa também faz esse trabalho muscular. É, isso é bem interessante. Porque assim, na faculdade a gente aprende a ginástica com pesos. Você pode usar a máquina, pode usar um peso livre. Tudo isso é musculação. Então, é você usar do exercício físico para atingir o objetivo dos alunos. Você faz isso no crossfit, faz isso na musculação. O crossfit não utiliza máquinas. Então, não trabalha um grupamento isolado. Você não vai fazer só um movimento de braço isolado do restante do corpo. Isso é interessante para quem quer melhorar a estética. Mas o crossfit quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai agachar, vai carregar o filho. Vai segurar o filho no colo, num banco. Vai ter que correr numa situação arriscada. Então, prepara a pessoa para qualquer situação. Olhando assim, a ideia é que depois de uma aula como essa, você não consegue fazer mais nada. Mas aí está a Mari Moura para provar o contrário. A rotina de exercícios dela é intensa. E contempla aulas de crossfit, kung fu e musculação. Geralmente eu faço duas atividades físicas por dia. Aí eu intervalo musculação três dias, crossfit três dias, junto com kung fu. Que eu tento fazer essa prática regularmente, cinco dias por semana. E essa associação do crossfit com a musculação, o que é que você notou de benefícios para você? O primeiro desenho da massa muscular mesmo, eu ganhei, desenvolvi. E eu comecei praticamente junto. Eu não gostava de fazer musculação. Mas eu entrei na academia e conheci um outro tipo de musculação, que era desconhecido para mim, junto com o crossfit. Então, foram dois benefícios. Primeiro, eu me apaixonei pelo crossfit, porque eu gostava de atividades físicas de alta intensidade, cardiovascular. Então, o crossfit me proporcionava isso. E eu comecei a fazer musculação por uma necessidade. Então, eu vi o benefício dos dois. Então, eu alio hoje musculação e crossfit. Eu não consigo separar um do outro. Eu acho necessário os dois. O educador físico Messias Júnior assegura que o crossfit e a musculação podem caminhar juntos. Um completa o outro. Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que um atrapalha no rendimento do outro. Mas os dois se casam perfeitamente. Para aquelas pessoas que fazem a musculação e gostariam de ter uma definição muscular mais acentuada, o crossfit vai complementar nessa área aí. E para quem faz crossfit e quer fazer um trabalho de fortalecimento muscular à parte, para complementar o treino de crossfit, ele vai casar perfeitamente a musculação nesse caso. A gente sugere sempre que faça em dias alternados. Se o aluno está pretendendo priorizar o crossfit, ele tem um treino mais intenso no crossfit e um treino complementar na musculação. Se ele quiser potencializar a musculação, a gente sugere que ele pegue um pouco mais pesado na musculação. E no crossfit ele não tem a necessidade de fazer um treino assim tão puxado para que não haja um desgaste desnecessário juntando as duas atividades. Para fazer o planejamento dos treinos, não abra mão de buscar a orientação de um educador físico. E no crossfit ele não tem a necessidade de fazer um treino assim tão puxado.